Música Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 9 de agosto. O governo informou que não pretende aumentar a alíquota do imposto de renda. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Carolina. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso, viu? Olha só, ontem à noite, por meio de nota, o governo federal esclareceu que a presidência da República não vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de aumento da alíquota do imposto de renda, como você falou. De acordo com o texto, o presidente Michel Temer fez ontem, em um discurso, menção genérica a estudos que são feitos de forma permanente pela área econômica do governo. E, de acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da presidência da República, esses estudos são focados principalmente no corte de despesas e redução de gastos, na tentativa justamente de evitar o aumento da carga tributária brasileira. A nota finaliza dizendo que é com esse foco que o governo vai continuar trabalhando. Aí, ontem também, viu, Carol, em uma entrevista lá em São Paulo, as jornalistas, o ministro da Fazenda, ele reforçou justamente essa ideia e disse que aumento de impostos só em último caso. De acordo com o Henrique Meirelles, o governo espera que a retomada do crescimento econômico possa melhorar a arrecadação brasileira, sem que seja necessário, portanto, um aumento de tributos. Agora, eu vou falar um pouquinho da agenda do presidente Michel Temer para essa quarta-feira, Carol. O presidente está em deslocamento lá para o Rio de Janeiro. Ele embarcou agora há pouco, mais cedo, lá para a capital fluminense, onde ele participa agora pela manhã de um evento da abertura da 36ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ENAEX 2017. Depois de participar desse evento, ele retorna à Brasília. E aí, no começo da tarde, por volta das três e meia da tarde, ele tem uma reunião com ministros de governo, entre eles o ministro próprio, o ministro da Fazenda, também o ministro do Planejamento, ministro da Casa Civil e ainda o ministro da Secretaria-Geral, da Presidência da República, além do líder do governo no Senado Federal, o senador Romero Juca. Aí, na sequência, também na parte da tarde, o presidente tem uma audiência com o presidente do Grupo Abril, abriu o Walter Longo e aí, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda do presidente Temer para essa quarta-feira, ele se reúne, recebe aqui no Palácio do Planalto, o deputado federal Paulinho da Força, lá de São Paulo, juntamente com integrantes da Força Sindical. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, João Pedro. E o presidente Michel Temer anunciou uma nova remuneração do FGTS, que vai transferir este ano mais de 7 bilhões de reais para as contas dos trabalhadores. A medida provisória que liberou o saque das contas inativas do FGTS, também aumentou a remuneração das contas individuais do fundo, ao distribuir 50% do resultado obtido no exercício financeiro anterior, pelo uso dos recursos no financiamento de programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O aumento da remuneração das contas do FGTS passou dos atuais 3,7% ao ano para 5,5% ao ano. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do fundo de garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões. E quinta-feira, você não pronuncia. Então, eu pré-anunciei aqui. Viu, Flávio? É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do fundo de garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o fundo de garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Pela primeira vez na vida, há uma distribuição dos lucros do FGTS. Então, isso é o que muda. A regra que está lá na medida provisória, ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do fundo de garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, nós vamos pagar a todo trabalhador, aquele que tinha conta, até 31 de dezembro de 2016. A Caixa Econômica Federal abriu uma linha de crédito para financiar lotes urbanizados. O Produlote é a primeira iniciativa no país criada especialmente para promover o desenvolvimento urbano. Com orçamento inicial de R$ 1,5 bilhão, o Produlote é destinado a incorporadoras imobiliárias e empresas de urbanização e está disponível para empresas com faturamento fiscal anual superior a R$ 15 milhões. Dando um cenário, muito rapidamente, sobre o que é essa linha de financiamento, ela, como disse, é destinada ao setor empresarial. Segunda parte, R$ 1,5 bilhão a Caixa está disponibilizando para esse ano nós já alavancarmos esse setor. Muitos até podem buscar, aqueles que já têm loteamento em produção, podem buscar essa alternativa já junto à Caixa Econômica. Nós vamos fazer somente em área urbana. E também a nossa proposta é que nós financiemos 70% do custo limitado a 50% do VGV. Esse é o grande objetivo. O presidente Michel Temer participou do lançamento do Produlote em São Paulo e destacou a necessidade de atender antigos anseios do setor produtivo. É uma novidade, é uma novidade, como você disse, há mais de tantos anos, que se ansiava por isso e isso acabou acontecendo. E é interessante como o anseio do passado foi concretizado no nosso governo. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho